Olá, galera! Tudo bem? Voltamos para o módulo 2 do nosso curso de Fundamentos de Direito Societário. Falamos já sobre o objeto do direito societário e a estrutura dele. Falamos sobre a natureza das sociedades. Agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos essenciais do contrato de sociedade. Vamos lá? O que são elementos essenciais no contrato de sociedade? Aquilo que garantem a sua existência. O primeiro deles é a pluralidade de sócios. Pluralidade de sócios quer dizer que o contrato de sociedade tem que ter, então, são sempre pluripartes, ou seja, mais de uma parte, mais de um sócio. Inclusive, para a definição, para fins da lei, para o Código Civil, especialmente as sociedades do Código Civil, e também a Lei 6404, Lei de Sociedades Anônimas, a falta da pluralidade do sócio leva à dissolução da sociedade. Se passar mais de 180 dias sem a pluralidade de sócios, você tem a dissolução da sociedade. Importante, galera, atualização. Uma nova normativa do DREI, do Departamento de Registro de Empresas, ela define, normativa número 38, que passado os 180 dias, antes falava que teria a dissolução. Hoje fala que após os 180 dias, você somente poderá registrar um ato que reconstitua a pluralidade, e não fala mais que está dissolvida. Isso muda a lei? Não, não muda a lei, normativa não muda a lei, mas é importante você ter na cabeça, ou seja, você consegue reconstituir a pluralidade, mesmo que passar os 180 dias. Uma outra exceção importante é a Eireli, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Por quê? Há uma boa parte da corrente doutrinária que defende a Eireli ter natureza societária, ou seja, ela tem capital social, bem como ela pode resultar, inclusive, da própria transformação de registro de uma sociedade em uma Eireli, pela unificação de cotas ou ações. Há diversos motivos para que você possa dizer que a Eireli tem natureza social, e ela seria um contrato social, portanto, sem pluralidade de sócios. Fique atento. Outro elemento interessante, ou outro elemento essencial do contrato de sociedade, são os direitos e obrigações do sócio. Dentre esses direitos e obrigações, existem alguns que são chamados de essenciais, indispensáveis. O primeiro é a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Não existe sociedade se o sócio não contribuir para a sociedade e receber sua parte, ou ser responsável proporcionalmente pela sua parte. Ok? Isso é muito importante, galera. Se você não tiver uma contribuição e retribuição recíproca de cada sócio, você está diante de uma invalidade do contrato social, uma invalidade da constituição societária, ou uma chamada sociedade leonina. Segundo direito importante é sobre a responsabilidade. Eles têm dois tipos de responsabilidades que são importantes a gente pensar. As responsabilidades sociais, ou seja, as obrigações do sócio contribuir para a sociedade, e as responsabilidades societárias, que é a limitação ou não da responsabilidade do sócio em relação a eventuais perdas sociais. Aí você pensa, o que quer dizer isso? Essa segunda parte é bem simples. Pense, existem algumas sociedades onde os sócios são solidárias e ilimitadamente responsáveis, ou seja, qualquer prejuízo, perda, obrigação social, é obrigação dele. Existem algumas que as responsabilidades são ilimitadas, mas subsidiárias, ou seja, deve-se consumir primeiro todo o patrimônio da sociedade, mas ainda assim atinge-se o patrimônio dos sócios. E existem algumas que têm limitação de responsabilidade, ou seja, consome-se o patrimônio social, o sócio perde o valor que ele contribuiu para a sociedade, mas não atinge o patrimônio pessoal dele, ok? Outro direito essencial de um sócio é de fiscalizar a sociedade, como diz o artigo 109 da Lei 6404, nos termos da lei. Fiscalizar a sociedade não é perturbar a sociedade, mas exercer efetivamente a fiscalização por meio dos livros, por meio da verificação dos dados que a lei franqueia o acesso aos sócios, ok? Por fim, direito de preferência. Tanto a Lei 6404 quanto o Código Civil, em todos os seus tipos societários, franqueia aos sócios o direito de preferência na aquisição de participação societária, seja em casos de aumento de capital, seja em alienação da participação societária. Vamos lá? Outra coisa que é essencial do contrato de sociedade é a definição da finalidade comum. Vamos tomar cuidado com isso. Eu já falei para vocês no primeiro módulo. Toda sociedade tem como objetivo a partilha de lucros. Mas então o que a gente está falando de finalidade comum? É a finalidade partilha de lucros? Não. Isso é natureza societária. O que a gente está falando aqui como elemento essencial do contrato é o meio pelo qual a atividade que vai ser desenvolvida para alcançar o objetivo de auferir resultados e partilhar. Esse meio pelo qual é o chamado objeto social, ou fim social. O fim social, ele tem algumas limitações. A primeira pode ser uma limitação contratual, ou seja, um fim social de tempo determinado. Tempo determinado por quê? Essa é pegadinha, galera. Nunca fala em prazo determinado. Todo prazo é um período entre dois pontos no tempo, ok? Sempre é o tempo que é determinado. Prazo sempre é. Ou tempo indeterminado. Isso pode ser o tempo determinado fixando uma data ou, em consequência, alguma condição resolutiva, suspensiva. Vocês já conhecem essa matéria lá nas aulas de civil, ok? O objeto social, ele precisa ser autorizado por lei. Não necessariamente que ele precisa de uma lei autorizando, mas pelo menos que não a proíba. Lembrando que existem algumas atividades econômicas que precisam sim de autorização. Por exemplo, sistema financeiro, mercado de capitais. Mas é sempre importante que você tenha que exercer o objeto social nos termos da lei. Ou porque ele não é proibido, ou porque você tem as licenças e autorizações necessárias. E, por fim, ele tem que ser execuível. Ou seja, se a porventura inexequibilidade, seja anterior ou futura superveniente do objeto social, gera a solução da sociedade, ok? Muito obrigado, galera. Até o próximo módulo.